Bom dia, tudo bem? Como vocês passaram de ontem para hoje? Passamos todos bem, graças a Deus. Ah, gente, começando a agradecer, né? E o sol aí? A vacina chegou. Glória a Deus por isso, né? Pena que mais de 200 mil pessoas não vão ter a mesma sorte. Mas, como eu já falei no meu vídeo, são coisas da vida, né? Perdas e ganhos é necessário. Mas, no mais, é agradecer a Deus, orar, né? E continuar, né, gente? Mantendo os cuidados, lógico. Porque a gente ainda não tem certeza da cura mesmo, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus é mais. Ele é poderoso. Ele é... Ele é tudo, né? Então, a gente tem que confiar E... Continuar nas orações, né? Porque não acabou, né, gente? Eu tô saindo agora, eu vou lá na casa do meu pai Vou limpar o apartamento E tô na labuta lá em casa Hoje eu tenho que lavar roupa E... Lavar roupa, que é mais Gente, é tanta coisa pra fazer Que não falta É... Ah, deixa eu falar, né? Minha máscara tá aqui dentro da minha bolsa E tem álcool, tá, gente? Com meu pai eu fico de máscara E ele também Ele já é de idade, né? Independente disso Mas, no mais, é isso, gente Quero agradecer Pelos comentários lá Do falecimento do meu sogro Já era pra eu ter agradecido no outro vídeo Mas é tanta coisa pra falar Que horas que eu esqueço E... Também quero agradecer Todo... Todos os comentários Todas as dicas de vídeo Ó, trânsito tá pesado Oito horas da manhã E olha como é que já tá as coisas É... E é isso, gente Só agradecer, tá? E no mais É isso, gente Fazer a nossa parte É, vocês perguntaram também Se ele faleceu de covid Não, gente Não teve nada a ver com covid, tá? E outra coisa que eu queria falar Teve uma pessoa que falou Nossa, Luiz Você tá colocando muito comercial Nos seus vídeos Gente, não sou eu, tá? Como esse canal aqui Tá muito bem visualizado Porque tem dois mil inscritos E a visualização Tá quase batendo o número de inscritos Então o YouTube mesmo Já coloca as propagandas Porque a gente pode colocar manualmente, né? Quem faz vídeo aí sabe Mas nesse canal aqui, gente Não precisa nem colocar propaganda É... Quanto maior o vídeo Mais propaganda o YouTube que coloca, tá? Não sou eu, não No início eu colocava assim, né? Quando começou a monetizar esse canal Eu colocava Mas agora não, tá, gente? É o YouTube mesmo Eu tenho a agradecer a vocês, né? Pelas visualizações Isso me ajuda muito Como eu já falei, né, gente? O YouTube pra mim é um trabalho E... Como todo trabalho, né? A gente é renumerado por isso Mas é o YouTube, tá, gente? Não sei se eu tô colocando Esse tanto de propaganda, não Geralmente eu... Eu... Eu coloco três ou quatro Quando eu coloco Mas teve vídeo meu Acho que teve seis ou sete Mas foi ele E eu vou até olhar Se tem jeito de tirar, tá? Porque eu nem olhei Na hora que eu fui colocar a propaganda Eu já tava lá aquele tanto Até assustei Falei, gente Mas é o YouTube, tá? E agradeço isso a vocês, tá, gente? As visualizações Os comentários Os likes Dislikes Tudo conta, tá, gente? Não é só... Não é só visualização Não é só like Dislikes também É bom Tudo faz parte, gente Mas... Independente de qualquer coisa Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto Que são os vlogs, né? Noque Trânsito Nossa, pra janeiro Isso aqui é atípico Mas muita gente não viajou, né? Muita gente tá trabalhando Apesar que... Gente, quase tudo aqui tá fechado Eu até estranhei Porque final de semana Eu precisei ir lá na... No PECS com a Carol Pra ela comprar um remédio da Luna E passamos na Leroy A Leroy tava cheia Eu estranhei Porque não é serviço essencial Mas além de tá funcionando Tava bem cheia Aí eu fui no PECS Ali no Centro Terminas Pra quem é daqui de Belo Horizonte Gente, eu achei esfagno lá, tá? Porque... Meu esfagno acabou Eu tava precisando comprar Meu esfagno acabou Ai, minha porta tá aberta O rapaz me avisou Deixa eu parar no sinal Eu vou fechar Meu esfagno acabou Eu tava precisando comprar E eu achei no PECS, tá? Ai, fechou o sinal Deixa eu fechar minha porta aqui E aí lá no PECS tem Outra coisa que eu queria falar Final de semana A gente foi pra casa da minha sogra E teve gente que comentou No último vídeo Ai, Heloísa Você não fez vlog? Gente, eu mostrei um pouquinho Lá no Instagram Porque como eu falei Não é tudo que eu compartilho Aqui no YouTube E o Instagram Eu tenho controle De quem vê Quem comenta É melhor pra mim Então as pessoas Que eu não quero Que vê as coisas Lá pelo Instagram Elas não conseguem ver Então às vezes Eu compartilho as coisas lá, tá? Se você não me segue E quiser me seguir Lá é bem simples, gente Faz uma conta do Instagram Você pode ter a conta Não precisa postar nada E como eu falei, gente Instagram funciona como O WhatsApp, tá? Você pode mandar foto Pode mandar vídeo Áudio Eu converso com algumas pessoas Pelo Instagram Pelo áudio Mas é isso Eu acho que eu falei Tudo que eu queria falar Hoje foi um café Com prosa no carro Sem café Porque é muita coisa Pra falar, gente Eu esqueço Tô quase chegando Aí acordei Era seis e vinte Fui dar uma caminhada Eu queria ter caminhado mais Mas Como eu tinha que vir Pra casa do meu pai Geralmente Eu caminho mais ou menos Uma hora Mas eu gosto assim De caminhar Uma hora e meia Duas horas É muito gostoso De manhãzinha Tá bem fresco, né? Agora são Dez pra oito E Já tá um calor Daqueles E mais tarde eu volto Aí eu mostro pra vocês O que que eu vou fazer Lá em casa Aqui no meu pai, gente É rapidinho Porque Meu pai faz as coisas Dentro de casa Só o que ele não consegue fazer Porque eu vou limpar vidro Vou lavar banheiro Limpar o box Eu dei a dica pra ele Da ser automotivo Ele adorou Ser automotivo no box Pra tirar Aquele agarradinho Ele adorou essa dica Então aqui é pouca coisa Mais ou menos Onze e meia Meio dia E eu já Eu já terminei Vai chegar em casa Fazer almoço A Carol tem uma consulta médica Uma hora da tarde É O Tony já vendeu A moto dele Então eles vão de carro Aí eu vou chegar em casa Vou fazer almoço Pra ela poder sair Mas é isso, gente Vida corrida Vida corrida Mas eu gosto Eu canso Mas eu gosto, gente Aquele negócio Dia que Geralmente não tem nada Pra fazer Que é meio difícil Não gosto muito, não Eu gosto daquele dia Bem power Sabe? Tem um zilhão De coisas pra fazer Eu sou muito elétrica, gente Eu gosto de produzir Meu pai falou comigo assim Tá doido pra chegar lá em casa E eu custar pra abrir o portão Falei, por quê? Aí ele falou assim Que eu quero que você chegue Ele falou assim Ai, pai Eu demorei a abrir o portão Porque eu tava dormindo Gente Dormir no dia Final de semana Sábado Domingo Aquele cochilinho da tarde Eu gosto Mas Não tô tendo tempo Domingo agora Eu deitei um pouquinho Era umas quatro e meia Mas não dormi Deitei Assisti um filme com o Cristiano E só Que eu fui molhar as orquídeas Falei pra caramba Realmente um ótimo café com prosa Deixa o outro sair Pra me estacionar Então é isso, gente Falei muito Mais tarde eu volto Mostro pra vocês O que eu vou fazer lá em casa Tá? E no mais é isso, galerinha Vamos continuar na fé Ah, eu sou ótima pra fazer baliza Isso aí Isso aí eu me gabo, gente Eu vou parar um carro Certinho Então tá Deixa eu descer aqui Falei demais E eu volto agora Só lá de casa Tá bom? Bom dia pra vocês Beijo Vixe Maria Cheguei da casa do meu pai Fiz almoço A gente almoçou Carol e o Tony Acabaram de sair Que eu falei pra vocês Que ela tem uma consulta Agora eu vou arrumar Essa bagunça Ah, teve gente Que pediu pra eu mostrar Meus armários Deixa eu ficar aqui Repara a bagunça não Tá, meu povo Olha como ficou parecido Esse com aquele Porque aquele é diferente, ó Esse é do Magazine Luiza Que eu comprei A gente deve ter uns nove anos E esse aqui é o que eu mandei fazer Olha Lu Eita, Lulu Fala oi pro pessoal Fala assim A casa da minha avó Tá uma bagunça, gente Mas é isso, gente Depois eu mostro direitinho Quando tiver arrumadinho Muita intimidade, né A pessoa mostrar a cozinha Desse jeito Mas é isso O tripé já tá aqui Eu vou colocar o CESA aqui Pra mim não me sentir Muito sozinha Arrumando cozinha Tá bom? Vamos tricotar Acabei De colocar lá no meu Instagram Essa pessoa Fez um comentário Desnecessário no Facebook E não satisfeita Ela fez no Instagram Ela falou que eu sou uma mulher Estilosa Mas um look meu Que eu postei lá no Instagram Que depois vocês vão ver aqui em vídeo Que eu fiquei uma velhota Que era pra mim encurtar a saia Gente, não As pessoas não tem o direito De falar o que elas querem, não Ah, Heloísa Você não aceita crítica Aceito sim Educadamente Oh, Heloísa Eu acho que essa roupa Não combinou com você É uma coisa E daí Se eu fosse uma velhota Qual o problema? Gente Gente, por um acaso Eu já falei aqui Que eu sou nova Não Eu vou fazer 51 anos E o look Eu amei Uma saia midi Com uma blusa branca Eu fiquei maravilhosa Com aquela roupa Todo mundo olhando Recebi elogios Gente Minha autoestima É lá em cima Aí vem uma fulaninha Me chamar de velhota Como se eu fosse Ah, morrer As pessoas não podem Falar o que elas querem, não Pode Aqui, não No meu canal, não No meu Instagram, não Nem no meu Facebook Pode falar o que quiser Eu penso um monte de coisa Eu vou sair falando Eu vejo uma pessoa Eu vejo uma foto Não gosto da roupa Não concordo Eu vou sair falando Ah, não gostei dessa roupa, não Você ficou vulgar Ah, não gostei dessa roupa, não Você ficou periguete Gente Não Para com isso Pode Pode falar o que quiser Escrever o que quiser Aqui, não Nas minhas redes sociais Não Escreveu Não leu O palco Meu Você escreveu O que quis Vai ouvir O que não quer Meu amor Não adianta Gente Podem falar o que quiser Eu coloquei uma roupa E eu gostei Gente Eu me visto Para mim Eu não me visto Para ninguém Eu gosto De me olhar No espelho E falar Não Amei essa roupa E eu amei Aquele look A foto está lá No Instagram E vai ter vídeo Aqui no canal Que eu vou estar Com essa roupa E vou mostrar Para vocês Ai, gente Quando eu falo Com vocês É coisa de mulher Mulher recalcada Ela olhou Acho que ela amou E pensou Se eu não tenho coragem De usar essa roupa Aí Ela não pode elogiar Ela tem que tentar Detonar Só minha filha Aqui comigo não Ditadura da moda Da beleza Eu uso É o que eu quero Eu uso É o que me faz bem Se eu gostasse De uma mini saia Mostrando as minhas coxas Eu iria usar sim Mesmo fazendo 51 anos Se eu gostasse Eu usaria sim Eu uso short Usaria uma mini saia Mas eu não gosto Entendeu? Ai, sabe por que Que eu estou falando Isso aqui também? Porque algumas de vocês aí Já falaram assim Nossa Eu morro de vontade De fazer isso E não faço Porque meu marido Porque minha filha Porque meus parentes Porque os parentes Do meu marido Gente Aqui Manda todo mundo E as favas Seja você Meu amor Você quer usar roupa Você quer usar o short Você quer Eu não tenho idade Para isso Gente Não tem idade Para quê? Quem não tem idade É porque já morreu Para com isso Você vai usar O que te faz bem Você vai ser O que te faz bem O que te faz feliz Não fica prestando atenção Em opinião alheia Não Eu sou liberta Dessas coisas Eu faço É o que eu quero Quantas e quantas vezes Eu usei várias roupas Aqui Carol A Ana Ai mãe Não gostei Mas eu gostei Você saiu com a roupa Loísa Lógico Gente Eu me visto Para mim Não Tem que parar Com isso E essa questão De velha ou nova Ai você está com açaí Assim Você é velha Ai você está com açaí Assim Você não é novinha Ai não Gente Para Aqui Eu não tenho paciência A minha paciência É zero Respondeu a altura Loísa Responde Educadamente Porque eu sou muito Educada Mas respondi Ai eu vou esperar ela ler Depois eu vou E dar um bloco Que é assim que eu faço Gente Olha Que saco Que saco Aqui Vamos evoluir Não temos tempo Para Mi 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 A gente não tem tempo Para prestar atenção No que a outra está usando Para detonar a outra Para falar mal da outra Por que eu falo outra? Porque isso é coisa de mulher Mulher Mulherzinha Para gente Vamos evoluir espiritualmente Vamos nos engrandecer Deus está esperando isso da gente Vamos ajudar o próximo Vamos fazer o bem Né? Para de detonar Para de falar Não gente Está errado Comigo não Loísa Deixa para lá Eu deixo Mas eu respondo Que geralmente Gente Ela faz isso comigo Ela faz isso com as outras Ah mas fulano Não está nem aí Mas eu não sou fulano Eu sou Eloísa Militão E eu não Deixo passar não Deve assistir meus vídeos Se você estiver aí Meu amor Nova Velha Velhota Caquética Cacota Eu amei Aquele look Saia midi E não tem só aquela não Tem outra Eu amei Estou amando Esse estilo de roupa Não vou parar De usar tão cedo Me sinto chique Elegante Tá? Amor Amei Boa Palabuta Tirei tudo aqui Ó Agora eu vou limpar Eles acabaram de chegar Gente Que calor Viu? Acabei de pôr roupa aqui Para secar Gente A roupa sai Praticamente seca Tá? Ó Eu lavei normal Não usei a função De secar não É Eu vou terminar Esse vlog por aqui Meu povo A pessoa toda Estrupiada Acabei de pôr roupa aqui Já molhei minhas orquídeas São 4h10 da tarde Gente Por hoje chega Comecei cedo E eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vlog Obrigada viu gente Pelo apoio E pelo carinho Beijo para vocês Tchau